Reis e imperadores são frequentemente cognominados por alguma grande conquista ou traço do caráter. Já houve William, o conquistador, Frederico, o grande, Ivan, o terrível, e também houve uma rainha da Espanha chamada Juana la Louca. Juana a Louca. A história da rainha, que enlouqueceu por amor, será a nossa primeira parada e nossa viagem pelo estranho, o bizarro, o inesperado. Testemunhe as novas técnicas cirúrgicas que aliviam a tortura da atriz reumatóide. Penetre no manto secreto que cercou o desenvolvimento da bomba atômica. Descubra como os videojogos tornam-se instrumentos médicos para reabilitar os deficientes. Explore as regiões proibidas da China para percorrer a grande muralha do princípio ao fim. Coloque um capacete eletrônico para fazer uma viagem dentro do cérebro humano. Reviva os trágicos eventos que ocorreram nos 14 anos de luta para construir a ponte de Brooklyn. Torne-se uma tela humana para um artista que transforma belezas no bizarro. Abra a boca para um dentista que utiliza a hipnose para realizar um tratamento de canal sem dor. Submeta-se a um barbeiro de rua na Índia como parte de um ritual religioso. Sonde o significado do cerimonial do adornamento na nova Guiné. O estranho, o bizarro e o inesperado. Estes são alguns dos assuntos em que um homem chamado Robert E.R. Ripley nos desafia em... Acredite se quiser. O rei Ferdinando e a rainha Isabela da Espanha são sempre lembrados por terem patrocinado Cristóvão Colombo em sua viagem que abriu o novo mundo para o velho mundo. Seu apoio a Colombo não apenas lhes deu a admiração eterna da história, mas ajudou a Espanha a tornar-se uma das nações mais ricas na Terra. Vastas riquezas jorravam do novo mundo. A riqueza gerou poder. E com o poder, a intriga. Doze anos depois de Colombo ter chegado à América, a rainha Isabela morreu. Segundo a lei de Castela, a coroa passou não para o seu marido Ferdinando, mas para sua filha Joana. Com sua filha agora, rainha, o pequeno degrau distante do trono foi para Ferdinando. Um degrau enorme para a obscuridade. A coroa, entretanto, não ficou muito tempo na cabeça de sua filha. Logo após a coroação, ela partiu em uma viagem em homenagem a Filipe, seu amado esposo morto repentinamente. Acompanhada por um sexo real, a rainha Joana estava disposta a demonstrar sua dor para todos. A despeito do seu marido ter morrido há meses, ela insistiu em seguir na frente dos funerais para que os seus súditos pudessem ver a sua admiração pelo corpo do marido em decomposição. Tais manifestações de dor não eram incomuns na época. Para uma rainha, entretanto, não era normal e pode ter deixado transparecer-se em somas de loucura. Seu espetáculo público justificou o plano secreto de seu pai de interná-la em um convento. Combinada entre aquelas paredes por Ferdinando, a rainha Joana ficou isolada do mundo. Ficou privada de qualquer conforto, abatida e trancada numa cela escura. E lá, a melancolia temporária transformou-se em loucura permanente. Todavia, ela continuava sendo uma rainha com súditos leares que insistiam em ver com os próprios olhos o que Ferdinando havia usado como argumento para tirar a coroa da filha. A rainha Joana disse Ferdinando, não tem condição de reinar. A nobreza pode ter tido razões para questionar o tratamento de Ferdinando para com sua filha, mas não podia negar o que ele afirmava. A lealdade deles e a coroa de Joana agora eram deles. Ferdinando reinou na Espanha por seis anos. Com sua morte, o filho de Joana, Carlos V, tornou-se o homem mais poderoso de toda a Europa. Mas quando ele visitou sua mãe, ele não o fez como um filho amoroso, mas apenas para exigir as joias dela. A rainha Joana sobreviveu a esse tormento por mais 40 anos. Morreu com 76 anos. Ela foi enterrada aqui, em Granada, num túmulo real ao lado do seu esposo amado, Filipe. Ambos jazem ao lado de Isabela e Ferdinando. O pai que incentivou a loucura da filha para que ele pudesse usar a coroa dela. Acredite. Se quiser. Acredite, se quiser. Distribuição por Mundia Pictures Television. Versão brasileira, Herbert Richman. Uma simples equação formulada em 1905, por Albert Einstein, descreve a relação entre energia e matéria. É igual a MC ao quadrado, equação na qual a energia é igualada à massa, multiplicada com o quadrado da velocidade da luz, que demonstra que uma pequena porção de massa pode ser convertida em uma grande porção de energia. 40 anos mais tarde, a aplicação da teoria de Einstein conduziu a era atômica. Raramente um pequeno instante muda a história para sempre. Mas um instante assim ocorreu aqui em Hiroshima, há precisamente 8 horas e 16 minutos de uma manhã de verão. Naquele instante, o relógio desta mulher parou para sempre. Nesse mesmo momento, alguém estava sentado aqui, nestes degraus, quando eles faziam parte do prédio de um banco. O terrível calor e a luz liberados pela bomba branquearam a pedra. Menos onde havia um corpo humano, criando esta silhueta parda. O corpo em si foi completamente incinerado. Vaporizado. Nada mais restou daquela vida. Nem mesmo o nome. Mas o nome da cidade será lembrado para sempre. Hiroshima. Nas colinas do Novo México, em 1943, o destino de Hiroshima estava sendo selado por um amplo empreendimento secreto. Aqui, o governo americano criou uma cidade, Los Alamos. Uma base cuidadosamente guardada para um esforço maciço e coordenado dos cientistas mais destacados do mundo. O imenso esforço era liderado pelo físico Robert Oppenheimer. Seu alvo, a criação de uma bomba capaz de transformar matéria em energia. Uma bomba atômica. A América sabia que a Alemanha nazista estava realizando o seu próprio programa Tony. Havia a necessidade urgente de transformar a teoria de Einstein numa arma o mais breve possível. O plano tinha a mais alta prioridade em tempos de guerra. Mais de 2 bilhões de dólares foram gastos secretamente. Fábricas inteiras foram construídas para fornecer os elementos necessários. A certa altura, a escassez de cobre ameaçou atrasar a construção de um gigantesco eletroíno. Para manter o cronograma, mais de 500 milhões de dólares em prata teve que ser retirado do tesouro americano para ser transformado em cílio. Nada poderia atrasar o projeto. Em julho de 1945, a bomba estava pronta. Uma faixa distante no deserto, perto de Alamagordo, Novo México, era o local do teste. A bomba foi colocada no topo de uma torre de aço de 40 metros. Aquele seria o ponto de impacto. Ninguém sabia o que poderia acontecer. A bomba poderia provocar uma reação em cadeia e destruir o planeta. Podia também nem sequer funcionar. Ou eles em breve saberiam se tinham sido bem-sucedidos na criação da arma mais poderosa do mundo. O controle central ficava localizado a 8 quilômetros do ponto de impacto. Cientistas e outros observadores ficaram em casamatas de concreto ao norte, sul e oeste da torre. Desde julho de 1945, o teste havia sido marcado originalmente para as 4 da manhã. Chuvas intermitentes forçaram o atraso. Finalmente, pouco antes das 5 e meia da manhã, foi decidido realizar o teste. Um último sinal luminoso foi disparado. Pelos alto-falantes, uma voz fez a contagem regressiva. Zero menos dez. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, zero. É igual a MC ao quadrado, já não era mais teoria. A bomba atômica agora era um fato. No Pacífico, a guerra contra o Japão estava custando milhares de vidas diariamente de ambos os lados. Ataques aéreos maciços contra o próprio Japão estavam matando grande número de civis. Mesmo assim, os líderes japoneses estavam dispostos a sacrificar milhões em defesa da terra natal. Diante desta situação, o presidente Harry Truman, após considerar demoradamente, decidiu usar a bomba para abreviar a guerra e, deste modo, salvar milhões de vidas. Durante os meses de maio e junho de 1945, aviões do grupo aéreo 509 pousaram na ilha de Tineã, a 600 quilômetros do Japão. Eles haviam sido secretamente treinados durante nove meses para uma única missão. O avião líder, o avião que iria levar a bomba, chamava-se Enola Gay. O especialista responsável recusou-se a armar a bomba em terra. A decolagem em Tineã era perigosa. Se o Enola Gay caísse com a bomba armada, todos na ilha poderiam morrer. Somente horas antes da decolagem, a missão foi totalmente revelada pelo piloto do Enola Gay, coronel Paul Tibbitt. Quando nos reunimos em Underworld pela primeira vez, há uns dez meses, eu disse na ocasião que eu tinha esperanças e que a missão que estávamos por realizar poderia pôr fim à guerra. Ao mesmo tempo, eu me ofereci para liberar qualquer homem que sentisse que não poderia fazer o trabalho sob as condições de mistério e do possível perigo que poderia haver. A oferta ainda continua, porque essa bomba que vocês irão lançar não é uma bomba comum. Não é de 500 quilos, nem de explodir blocos de 10 toneladas. Essa bomba tem a potência de 20 mil toneladas de TNT. 2h45 da manhã, 6 de agosto, 1945. Especialmente equipado, carregando muito peso, o Enola Gay precisava de cada centímetro da pista de Tinian para a decolagem. O tempo de voo até o alvo, exce só um trecho editado, seria de 6 horas e meia. O Enola Gay foi escoltado em seu voo por dois outros B-29 que levavam o pessoal de observação e equipamento. Havia três possíveis alvos, dependendo do tempo. As cidades de Kokura, Nagasaki ou Hiroshima. Um avião meteorológico voava adiante e informava que o céu estava limpo sobre o primeiro alvo, Hiroshima. Que até então havia sido poupada dos ataques de Inseque. As pessoas já haviam se acostumado a ver os bombardeiros americanos sobrevoar o território. Nenhum alarme antiaéreo soou quando o Enola Gay se aproximou e seu artilheiro procurou seu ponto visado, uma fonte. Um sinal sonoro manteve o avião no curso nos segundos finais. A bomba iria levar 43 segundos para cair cerca de 10 mil metros. A bomba iria levar 43 segundos para cair cerca de 10 mil metros. Naquele terrível instante, cerca de 1 quilo de urânio puro transformou-se em energia pura. Um fusível de proximidade disparou a bomba aqui, a 300 metros acima da cidade. Uma altitude calculada para tirar o máximo de efeito da explosão. Uma bomba, numa fração de segundos, havia pulverizado uma cidade. Mais de 6 quilômetros quadrados de edifícios desapareceram. Mais de 70 mil pessoas morreram na hora ou logo depois. Mais dezenas de milhares ficaram feridas pelo choque, pelo calor e radiação. As pessoas próximas do ponto de impacto foram literalmente vaporizadas. Naquele instante, nasceu a Era Atômica. Parece horrível. Como um instrumento de tortura e morte. Ou talvez para ler a mente. Estes tubos são chamados de sondas da cabeça. E eles ajudam a determinar o que está acontecendo no interior do seu cérebro. Este capacete faz parte de um sistema da Era Espacial. Os médicos o utilizam quando precisam observar rapidamente como está a circulação do sangue no cérebro de um paciente. Uma coisa que costuma ser impossível sem a cirurgia exploratória ou a injeção direta de isótopos radioativos. O paciente respira uma mistura de ar e um gás chamado Xenon-133. Xenon-133 é radioativo. É absorvido pelo sangue do paciente. E aí, quando esse sangue circula através do cérebro, a sonda rastreia o seu curso. Isso pode parecer tão assustador quanto a aparência do capacete. Mas o nível de radiação do Xenon é baixo e dissipa rapidamente. É bastante seguro. Os computadores processam a informação das sondas, transformando-as em números e gráficos que dão aos médicos um retrato instantâneo das condições dos dois lados do cérebro. Os médicos podem dar uma rápida olhada nos achados da sonda olhando em tela de TV. Ou retirando um gráfico computadorizado impresso como registro permanente para referência futura. Alta tecnologia, engenharia, eletrônica, computadores e até a radioatividade. Novas armas na contínua batalha para preservar e aumentar a vida humana. Em um hospital na Pensilvânia, novas técnicas de implantes cirúrgicos prometem alívio para os que sofrem de artrite reumatoide. Uma doença deformante que aflige cerca de 7 milhões de americanos. Numa conferência pré-operatória, Therl Lyman aprende como implantes plásticos como este serão usados para substituir as juntas deformadas pela doença. O processo levará cerca de duas horas. Se a operação for bem-sucedida, a paciente voltará a utilizar normalmente a mão. O processo exige a remoção das juntas deformadas e a perfuração de pequenos buracos nas pontas dos ossos expostos. Aí são feitas várias experiências para se descobrir o tamanho e a posição. Agora vamos fazer uma experiência. Coloca esta prótese em posição. Agora vamos ver como é que este dedo ficou. A parte substituída ficará quase tão flexível quanto uma junta saudável. Os cirurgiões estão convencidos que se o aparelho estiver adequadamente ajustado, o processo de cura em si cercará o implante permanente e acabará criando uma nova junta dos próprios ligamentos da paciente. Após os tendões e ligamentos serem reatados, a incisão é fechada com grampos cirúrgicos. Só após o processo de cicatrização estar completo, é que o cirurgião Peter Febrecht e sua paciente saberão se a operação foi bem-sucedida. Bem, como está indo sua mão direita? Está ótima. Com o tempo, uma segunda operação dará a paciente de 75 anos a condição de usar as mãos sem sentir nenhuma dor. Poderia ter ficado um pouco melhor, mas eu acredito que no fim o resultado será ótimo. A cirurgia não cura a doença, mas devolve a função normal. Em Perth, a cidade principal do oeste da Austrália, pacientes estão realizando terapia física de reabilitação. Eles estão se beneficiando com o trabalho novo do Dr. William Honig. Sob a sua direção, os técnicos em computadores desenvolveram um novo conceito em videojogos. Para os pacientes presos às cadeiras de rodas devido a acidentes ou doenças, a terapia física é vital, mas muitas vezes maçante. Para tornar exercícios simples e repetitivos em uma divertida quebra de rotina, os pacientes aprendem a brincar com videojogos especialmente programados. Rafael Wilson sofre de uma doença que atingiu os nervos. Para ele, o jogo é um meio de recuperar a coordenação da mão e do olho. O objetivo do jogo é o paciente manipular o rato eletrônico através de um labirinto sem permitir que ele toque nas paredes laterais. O paciente se beneficia, quer ele vença o jogo ou não. Parece uma boa tentativa. Para uma vítima de derrame parcialmente paralítica, foi elaborado um jogo para compensar seus esforços em recuperar o uso de sua mão esquerda. A terapeuta dela explica como funciona. Olha, você não fará nenhum ponto quando estiver voltando. Só estamos interessados neste movimento para cá. E quando conseguir o ponto que queremos, você deverá levar o braço mais longe que puder. E aí vai ouvir um bip 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 e vai aparecer a palavra sucesso. Está bem? Isso. Você está pronto? O prêmio é apenas uma única palavra. Todavia, a satisfação leva a um esforço maior. Outros jogos, não importa como estejam sendo jogados, têm mais em comum que a ação eletrônica na tela. Em vez da deficiência ser o foco de atenção para o paciente, sua concentração é em vencer. Ao fornecer tanta diversão quanto desafio, os jogos dão ao terapeuta uma maneira de fazer um excelente exercício, exigindo muito menos. E mais importante, os jogos dão aos pacientes inspiração para prosseguir. Em Bethlehem, Pensilvânia, num consultório dentário cheio de equipamentos modernos, o Dr. Robert Lorenzono pratica uma arte antiga, hipnotismo. Ele coloca os pacientes alérgicos aos anestésicos comuns, ou que sejam simplesmente supermedrosos, em transe, em lugar de anestesiá-los. Ele é um dentista formado e hipnotizador. Também eu gostaria que você imaginasse que eu lhe apliquei no vocaína. Agora eu vou esfregar meu dedo nesse local, assim, e você vai sentir como se estivesse ficando um pouco adormecido. Está ficando cada vez mais dormente. Está sentindo como se virasse de borracha. Um pouco inchado. E para que saiba que não dói, eu vou tocar no seu lábio, assim. Está dormente. Cada vez mais e mais dormente. Agora eu vou tocar no seu lábio, e isso não vai incomodá-la. Saberá o que estou fazendo, mas não vai sentir nenhuma picada e nenhuma dor. Tudo bem. Com a paciente bastante relaxada num transe hipnótico, o doutor Lorenzono inicia o tratamento. Sem nenhum anestésico, a paciente vai ter agora o que, de outro modo, seria o mais doloroso de todos os tratamentos. Um tratamento de canal. A despeito de sua eficácia, entretanto, nem todos os pacientes podem ser hipnotizados. O doutor Lorenzono usa essa técnica em apenas 10% dos casos que ele trata. Agora vai ficar bem calmo. Sem traumas. Tudo bem. Assim que acordar aqui, vai se sentir descansada, relaxada, tranquila, como das outras vezes. Agora, Rui, quando eu contar até 5, você vai acordar totalmente relaxada, tranquila, e do jeito que estava quando entrou aqui, só que mais relaxada ainda. Vou contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. É onde você está lento, mas indolor. Como você se sente? Está bem. Ela vai poder sair daqui, entrar no carro, ir para casa, trabalhar, tomar conta das crianças, fazer qualquer coisa desse tipo, sem qualquer, sem qualquer tonteira, nem efeitos colaterais. Agora, vejam-os. Eu vou precisar de ninhos de andorinha, de extrato de osso de tigre, e de algumas lagartixas secas. O que parece ingredientes para uma forte poção mágica, pode facilmente ser encontrado nesta loja em comum. Aqui, o mundo moderno da medicina torna-se o antigo mundo de poções exóticas e antídotos para as dores do dia a dia. Essa é a loja de ervas Toxin e Jinseng, em Los Angeles, Califórnia. Seus fregueses encontram aqui mais de duas mil variedades de raízes e ervas. Há frutos do mar, secos, e produtos de aparência estranha importados do Oriente. Há alguma coisa aqui para cada idade e sintomas. Cavalo marinho seco para a falta de ar e memória fraca. Chifres de gama, excelente para homens com, aspas, funções em declínio, fecha aspas. Algumas das ervas obtiveram interessantes reputações. Uma das mais conhecidas é Jinseng, com sua misteriosa promessa de saúde, longevidade e rejuvenescimento sexual. Sua origem é encoberta por uma lenda. Seu valor medicinal nunca foi inteiramente explorado pelos cientistas do mundo ocidental. Uma coisa é certa, é bastante considerada pelo povo chinês. Por causa da semelhança que a raiz de Jinseng tem. Com a forma humana. Acredite se quiser. Como auxiliar no tratamento de dor nas costas, o inventor do século XVIII desenvolveu uma elaborada máquina de esfregar as costas. Acredite se quiser. Milhões de nova-iorquinos olham para ela todos os dias, mas na verdade não a veem. Gradualmente, talvez e inevitavelmente, ela torna-se parte da paisagem não observada. Projetada e executada na era do cavalo e do coche, ela continua a prestar serviços vitais, mesmo na era espacial. Ela é a fonte de Brooklyn. E para cada cem metros de sua extensão, um homem morreu. Quatro anos após a Guerra Civil, em 1869, iniciou-se a construção. Manhattan era então uma cidade de madeira e pedra. Nenhum edifício ia além de seis andares. Mesmo assim, o engenheiro John Roblin decidiu erguer gigantescas torres gêmeas com mais de 27 andares de altura, como âncoras para mais de 1.700 toneladas de cabos de aço. No prazo de um ano, entretanto, um dos acidentes resultou na morte de Roblin. O seu filho, de 32 anos, Washington Roblin, decidiu prosseguir o trabalho. Para fazer a fundação de uma torre tão pesada, uma caixa flutuante do tamanho de um quarteirão, com cuidado, foi posicionada na água. Aí, vagarosamente, foi recheada com 70 mil toneladas de pedra e tijolos. Quando afundou, uma câmara invertida prendeu o ar de modo que, quando tocou no fundo, criou um espaço para se trabalhar. Quando a areia embaixo dela foi removida, com um peso adicional, forçou a enorme fundação a descer até o leito rochoso abaixo do rio. Trabalhar dentro da câmara de ar, a mais de 18 metros abaixo da superfície, às vezes, era fatal. A pressão causava uma certa doença que provocava convulsões. Washington Roblin foi uma das vítimas e, durante a década seguinte, não saiu mais deste prédio. Ele supervisionou a construção da ponte do seu leito. Washington Roblin tornou-se quase que totalmente inválido. Não foi apenas por causa da doença adquirida na construção. Ele foi vítima de uma porção de sintomas que nunca puderam ser explicados satisfatoriamente. Dores misteriosas, fraqueza, visão cada vez pior. Ele ficou confinado em seu leito, num quarto muito parecido com este, durante quase 10 anos. Entretanto, durante todo esse tempo, ele conseguiu controlar o trabalho à distância, dia a dia, em sua construção. Ele supervisionou o desenvolvimento e a falta dele, através de binóculos ou de um telescópio. Ele dava as ordens através de Emily, sua esposa e auxiliar-chefe. Quase todos os dias, ela caminhava um quilômetro até o local da fonte para entregar as últimas ordens do marido. A princípio, Emily era a secretária do marido. Depois, com o tempo, ela assumiu todo o comando e tornou-se, de fato, a inspetora-chefe do projeto. Levou sete anos para completar a construção das enormes torres nas duas margens do rio. Com 90 metros de altura, elas faziam parecer pequenas as cidades que elas iriam servir. Quando ficaram prontas, elas se tornaram as estruturas mais altas do continente americano. Com as torres prontas, a colocação dos cabos podia ter início. Os cabos maciços foram projetados por Roblin, mas fabricados por uma firma desonesta. A parte defeituosa só foi descoberta após eles terem sido instalados. Mas, a essa altura, era tarde demais. A parte defeituosa era impossível de ser retirada. Assim, Roblin simplesmente acrescentou mais fios em cada cabo às custas do fabricante desonesto. No final, as polias estavam seguramente presas nos cabos com mais de 30 mil quilômetros de comprimento. Após 14 anos de construção, a ponte ficou pronta, finalmente. Foi em maio de 1883. Para comemorar, a cidade organizou uma festa monumental. Washington Roblin, o inválido que comandou com disposição férrea, não pôde ir à festa. Ele teve que ficar em casa e assistir tudo pela janela. Numa terça-feira, 24 de maio de 1883, mais de 14 toneladas de ferro enfeitavam o céu de verão. Um século mais tarde, em 1983, a conquista de Roblin foi novamente comemorada. Os engenheiros esperam uma comemoração parecida em 2083. Estranhamente, após a ponte estar pronta, a saúde debilitada de Roblin começou a melhorar. Em breve, ele teve permissão de deixar o seu leito e o seu quarto, e finalmente, após tanto tempo, colocar os pés em sua magnífica criação. Para os arquitetos e engenheiros, a ponte de Roblin é uma obra prima. Como monumento à determinação de um homem, entretanto, ela se apequena em comparação com uma outra obra que teve início aqui, na costa do Mar Amarelo. Ela também começou como o sonho de um só homem. Depois, tornou-se uma obsessão nacional. Esta é a grande muralha da China. Seu propósito era primeiro unir e depois defender o Império. Ela se estende através da China num curso em zig-zag por mais de 2.500 quilômetros. Se fosse transportada para os Estados Unidos, ela iria de Nova Jersey até Nebraska. É o único objeto feito pelo homem que é visível do espaço. A construção teve início 500 anos antes de Cristo. Para evitar que os bárbaros do norte entrassem em seu reino, a muralha foi feita por Shui Wanzhi, o imperador que uniu a China, tornando-a um vasto domínio. Para construí-la, os operários eram convocados pelo imperador, determinado a manter os bárbaros afastados. Durante um longo período, um milhão ou mais de chineses trabalhou ao mesmo tempo. Para cada pedra na muralha, segundo uma lenda popular, um homem morreu. Um corvo pode voar até 2.500 quilômetros, mas a extensão da muralha é de mais de 6.000 quilômetros. Ela passa por montanhas e picos, grandes curvas, segue um curso irregular ditado mais pelo terreno do que por necessidades tácticas. Por mais de 2.500 anos, a muralha tem servido como instalação militar. Recentemente, ela tornou-se também uma atração turística. Em 1972, o então presidente Richard Nixon fez um passeio pela muralha como um gesto simbólico para marcar o fim da política de extensão entre os Estados Unidos e a China continental. Ao nível do mar a leste, ela chega a atingir a altitude de 2.000 metros. Construída inteiramente com trabalho manual, as pedras da muralha foram cortadas das pedreiras locais e onde não havia pedra disponível, a muralha foi construída da própria terra. Perto do final, nos desertos ao norte, na fronteira com a Mongólia, pesados três passam atualmente pela última cidadela dos imperadores do passado. É um posto avançado, solitário, mas majestoso, a marcar o fim do maior objeto feito neste mundo pelo homem. Acredite, se quiser. Na Austrália, uma cerca construída para proteger ovelhas tem 6.000 quilômetros de extensão a mais que a Grande Muralha da China. Acredite, se quiser. Para em seu caminho, atenção aos menores detalhes é tão importante quanto um pincel e tesouras. Ela é pintora de miniaturas. Suas telas, entretanto, são as unhas das pessoas. Tendo vindo da Coreia, In-su começou a pintar unhas em sua loja em Daomi, Califórnia, há cerca de dois anos. Seus trabalhos vão de belas paisagens a retratos e desenhos abstratos. Ela costuma cobrar de 5 a 20 dólares por unha e leva cerca de 15 minutos em cada uma. Mas é claro, com algumas camadas de fixador para proteger sua arte por mais tempo. colorida, destacada e muito cara. Estou usando cerca de 100 dólares de arte original. Infelizmente, ao contrário de outras formas de arte, esta é menos duradoura. Infelizmente, para mim. Mas não para em seu caminho. Ela também faz minhas postiços. Tais miniaturas são obras de arte relativamente rápidas e indolores para se colocar. Na França, entretanto, o artista Serge Diagonor exige muito mais paciência de suas modelos. Elas vêm até ele para servirem como telas humanas e têm que ficar imóveis durante horas. A modelo não tem a menor ideia de como Serge pretende decorar o rosto dela. Ele utiliza maquiagem comum, mas de um modo bastante incomum. A intenção não é melhorar a aparência da modelo, mas transformá-la de acordo com a sua imaginação. Enquanto ela não olhar no espelho, ela não saberá o que ele fez. Para Serge, o resultado é a impressão de um pássaro. É o resultado de dez horas de trabalho que em breve desaparecerá. Mas antes disso, ele é preservado juntamente com outras obras de Serge em forma de uma série de fotografias surrealistas. Sob a maquiagem, não importa quão bizarra, as modelos permanecem inalteradas. Na Nova Guiné, o rosto humano sofre uma transformação permanente. Entre o povo Asmode, os entalhes que adornam esses tótens são retratos simbólicos de verdadeiras alterações faciais. De troncos enormes de árvores, os artesões entalham as imagens sacras cerimoniais para homenagear guerreiros vencidos. O objeto que sai do nariz não é um enfeite criado pelo artista. Perfurar o nariz é comum entre o povo Asmode. Permite-lhe usar uma peça no nariz, como essa, para imitar a aparência serosa do javali. Os objetos de nariz tomam várias formas, mas todos eles são usados com a mesma finalidade, amedrontar seus inimigos. Antes do governo local ter proibido tal prática, os wolfmorts eram caçadores de cabeça. Até então, o erguimento dos tótens era um indício de guerra. Atualmente, as peças no nariz são apenas o lembranço de uma tradição que exigia a vingança pela morte de um guerreiro. Para eles, talvez o velho costume tenha terminado, a despeito das faces ferozes que guardam seus cemitérios. Na Índia, o respeito por uma outra tradição, lapa ônibus com peregrinos dispostos a fazer uma longa viagem até uma cidade às margens do Rio Gândio. Parte do ritual começa aqui, nas mãos de um dos quatrocentos barbeiros que exibem com orgulho os instrumentos de sua antiga profissão. Para eles, raramente há escassez de fregueses. Cerca de 25 mil peregrinos vêm até aqui todos os dias para raspar suas cabeças. Para os barbeiros, é um negócio lucrativo. Para alguns peregrinos, é uma maneira de limpar a alma. Muitos acreditam que os pecados se concentram nos cabelos. E cortando-os, eles creem que podem limpar inteiramente as ocensas passadas e deixar os seus pecados para trás. Para as crianças, raspar a cabeça é um meio de evitar a possibilidade do mal. Alguns pais estão convencidos que no primeiro crescimento, os cabelos com que as crianças nascem são suscetíveis à magia negra e têm que ser removidos. Os peregrinos deste local sagrado partilham de uma profunda acessão. Para alguns, a viagem é um termínio aqui. Alguns conservam uma pequena mecha de cabelos para sacrificar mais tarde nas chamas da fogueira cerimonial. Acredite, se quiser. Precisam-se. Rapazes magros e ágeis de até 18 anos. Têm que ser ótimos cavaleiros, dispostos a arriscar a vida diariamente. Órfãos de preferência. Um curioso cartaz de precisam-se, sem dúvida. Quando apareceu em março de 1860, marcou o início de uma grande aventura americana. Os jovens heróis que desafiariam a morte eram procurados para trabalhar no Pony Express. Para um jovem cavaleiro, era uma maneira difícil de ganhar a vida. Para os que faziam filmes como este, entretanto, o Pony Express era a própria ação em forma de lenda. Os cavaleiros seguiam a trilha de St. Joseph, Missouri, até Sacramento, Califórnia. Mais de 2.500 quilômetros através de alguns dos territórios mais hostis do Oeste. Passando de cavaleiro para cavaleiro, a correspondência viajava através da metade de um país em apenas 10 dias. Os verdadeiros heróis do Velho Oeste iniciaram suas carreiras com o Pony Express. Personagens como Wild Bill Hickok e o extravagante Búfalo Bill Cove. Desde então, incontáveis livros e filmes garantiram a perpetuação de sua fama. Um cavaleiro do Pony Express podia superar qualquer coisa. Menos o progresso. Com a instalação das linhas de Telegas até a Califórnia em 1861, até mesmo os mais bravos cavaleiros e os cavalos mais velozes tornaram-se obsoletos. Uma era chegou ao fim. Ela não durou um século, nem uma década e nem mesmo dois anos. Não, o Pony Express passou a existir, viveu e desapareceu em pouco mais de 18 meses. Mas foi só esse o tempo que precisou para alcançar a imortalidade. Acredite se quiser. Canal 21 UHF São Paulo Veja logo mais às 10 da noite um grande filme com som original e legendas em Campeões da Crítica. Fique agora com o Cult Série. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL